Música Partidazinha de calpazeada, partida de qualidade Aguardando mobilização, aproveite pra aquecer E aí gente, tudo bem? Senhores, estou no meu grupo, Leonardo, que é o vídeo Eita nóis! De boa mano, de boa Vou filmar, nós jogando na partidinha aqui, pode ser? Opa! Grava aí mano, aí mano Grava aí mano, aí manda bala Você faz live? Faça o vídeo pro YouTube, pra canal do YouTube Da hora mano Eu tenho toda a aparelhagem aqui pra fazer live, mas Por que você não faz? Tenho muita vontade não É da hora pô, é legal, sabe? De vez em quando aparece alguém lá É da hora, tô ligado Você vai jogando É Eu gosto de fazer vídeo, mano Não tenho tempo pra fazer live, então eu passo bastante vídeo, tá ligado? É, então Faz os cortes e volta lá Não, é um passo vídeo, aí eu edito certinho Gosto Aí você faz a partida inteira, você coloca a partida inteira Isso, mas tudo editado, tá ligado? Eu não sou a pau não, mano, eu sou o bode zoar, tá ligado? Ah, é nóis então De vez em quando eu dou uma xingada no Léo, mas é suado Agora você se mobiliou Você é seu amigo descendo, né? Eu não sou amigo do Léo não, ele que é meu amigo, mano Beleza, demorou Vai cair o lugar aí Rapaz, eu sou o próprio aí, tá? Lugar bom, cara Só não marca muito na treta, não Afinal, mas é ruim, mano Bora cair, tô na borda do mar Mano, vamos lá Gosto de cair perto de algum contrato de caça E perto de alguma loja Ali, ó, ali tá suave Suave, gostosinho na azeite, rapaz Por isso tá botelando Tem um relógio, tá ligando Olha, tem uns laitianos, arabianos, sei lá, com a tesouria aqui e aí nos dois trilhos pode ver o único problema do ranqueado o problema do ranqueado até hoje que demora para achar a partida né que não é um servidor para o mundo inteiro é o mundo inteiro e é então mano é todo mundo junto é um só para todo mundo você pega a cara de tudo quanto é um lugar mano é xingar os caras ingresos fuck you fuck you fogo liberado em todos os alvos o alvo da caçada definido acabem com ele e bora matar esse zé se é da manga zé da manga tá aí eu sou fã dele o alvo da manga zé da manga tá aí eu tô corajoso bater de frente eu não gosto de bater de frente não não é ele bate de bumbum vai é que é isso não para essas coisas cara eu não sei lá esse aí fora aqui que 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 ó marca marca eu tô pensando atenção é ele mesmo ele mesmo ela correu para trás pode ter alguém só tem um lá correu mesmo eu vi só vi um só só vi um só gente eu vi eu vi ele tá lá gente eu vou atacar no só para tu ver se forou é indo para lá e aí e aí o e aí o movimento nessa um e-mail marcados no seu mapa tático 10 do telhada aí zé telhadinho do caralho o gogoboy dessa aí se for homem Vamos tirar um X1 de soco Se protejam Desce aí, Zé Telhadinho Colega de esquadrão entrando no Gulag Vai conseguir a remobilização se sobreviver Tá aqui, eu vi ele, gente Eu vi, eu vi, eu sério Ah, que pena, que pena Me acertaram Ai, meu amiguinho O contrato falhou Não foi dessa Vai, falhou porque O maluco tá aqui Pode matar ele? Mas, mete a faca Maluco Se eu for com a minha cara, você fala, rapaz Cadê a nossa fruta? Morreu? Não, ele morreu Cadê o meu? Tracaça pro colega de esquadrão Vai voltar pra base Vou comprar esse noob aí, véi Tô o dinheiro, pega o dinheiro O cara me matou na faquinha, véi Guarda o dinheiro aí pra comprar eu também, véi Vou comprar o Lamborghini Vou comprar o Lamborghini Pega lá, compra ele lá Deixa eu ver lá Deixa eu ver lá Tem ninguém na loja não, né? Se tiver alguém, já sai daí que eu tô chegando Onde que é o Vant? Opa, tem gente falando aqui perto de mim Aqui ó, um tal Máscara de gás marcada Opa, cê viu? Olha aí, rapaz Sensor de repulsação Cadê esses caras? Bora na caixinha Bora na caixinha Bora na caixinha Tem uma caixa de armamento aliada aqui O gás se aproxima Zona segura realocada Cadê esses caras que tá próximos? Essa área tá perigosa Cuidado Dá uma olhada aí, vê se vê Tô visualizando Cê for homem, cê fala aí Olha lá, o cara caindo Cadê? Dá aonde? Ó, vem aqui Aí ó, caiu ali ó Pegar esse caçinha aqui ó Vai cair direto neles esse caça Que caça? Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura Esse contrato aqui vai cair direto neles Área segurada Alvos da caçada identificados Elimine todos Não adianta correr E nem se esconder De miraleza nós buscamos você De miraleza nós buscamos Possibilitado só na voz Entre a representar De calibre Tem dois, tem dois, tem dois Peraí, tô chegando Peraí, peraí Sniper Aqui, relaxa Que seus corpos vão virar comida pro meu cachorro Onde? Eu não consigo Tchau Que coisa a gente quer peter Pusir Toda vez eu uso o mesmo atache que ele ganha Que aí, matou os caras olá meu amigo! 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 olá tudo bom? aqui é do brasil tá só para lembrar jogando o semtex! bota a cara no sol para tu ver se for homem! inimigo descendo na A.O. olá olá olá! cadê? ele vai tentar pegar a coxinha! preciso de munição de médio calibre! malto tá deitado atrás do carrinho aí ó! dentro do galpão mano! objetivo primário concluído! todos os alvos eliminados! respeita! respeita! é nóis truco! tamo junto! quando você precisa acabar você jogar com nóis de novo! vamos sair daqui rapaz! comprou o Léo? bora! comprei o Léo! comprei! 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 pode me chamar de Yuri Martins que eu não vou te dar atenção! mano tem mais um viu! aquele que tava caindo de paraquedas ele caiu por aqui ó! ele caiu por aqui ó! deixei ele com ele! deixei ele com ele! mete a mão na cara dele! guarda em curso! marcando nova zona segura! pegar aquele caminhão ali mano! tá longe pra caralho! vambora! vambora! vou pular de paraquedas ali mas pega ele e vaza! vambora rapaz! vambora! 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 v a caça talvez assim aí ó tem um caça aqui tem um caça aqui ó mas já tem um caminhão que não precisa mais na casa já fala aí que não vai matar em que não é matador rapaz o contrato está em cima da casa e a tem uma escada na casa do lado para ver se eu consigo pegar o grupo de alvos da caçada marcado matem todos estação de compra aqui o movimento nessa mano só que eles vão ter que descer né pegar mais ou menos aqui ó opa tá mirando em mim já vira em mim vira em mim também é ele já já tá mirando em mim e bora ser amigo bora ser amigo amizade olha só a verga o que eu me matou para o franco e espera aí já le pegaram alguns a galera do escuadrão no culo aqui tem que sobrevivir ganha remunerado batido é o de baixo batido é o de baixo balabado o outro é por aqui embaixo mais abaixo de nós relax ok agora fica nas minhas mãos vamos ver eu confio cara se fosse você eu fui tem gás por perto troca zona segura localizado perdeu? Oxi eu matei o cara vei que porra é essa? ah mano meleira faz que doideira hei ter que ir as que é mais vó mais mais vó